E aí pessoal tudo bom eu apresento para vocês aqui o Apollo 3600 o nosso modelo de entrada para quatro pessoas vão conhecer o equipamento bem pessoal esse aqui é o modelo Apollo 3600 é um modelo de entrada que a polo tem para quatro pessoas ele é um trailer bem leve tá ele não tem tantos itens então ele tem um custo bem mais acessível que outros equipamentos nós eu vou contar um pouquinho para vocês do que ele vem claro que tem alguns itens aqui que são itens opcionais para você saber o que que é item opcional e de série você pode acessar lá no site que a gente traz todas as informações tá certo bem primeiro ele tem a parte externa aqui tá então ele tem um todo um todo bem confortável amplo toda a ferragem nossa em aço Linux né é com antebraço isso significa que você não precisa fazer amarração no chão então ele se torna muito mais confortável muito mais espaçoso aqui na parte externa ele também pode vir como item opcional a cozinha externa nesse caso aqui não veio tá nós temos aqui desse lado a tulha do gás e bem aqui vai o botijão de gás a gente coloca extensão mangueira também a gente pode colocar aqui guardar aqui de baixo né fica esse espaço reservado para isso tá certo e vamos olhar um pouquinho no outro lado do trilha as conexões ele vem com sapata de nivelamento né acompanha quatro sapata e três sapatas de nivelamento do lado de cá nós temos entrada de água para alimentação da caixa de água né entrada com a mangueira nós temos opção lá embaixo entrada de água direto quando você tá num camping aqui nós temos conexão de tomada externa de energia e vou falar um pouquinho para vocês sobre o chassi tá a polo trailer ela tem uma parceria com algo algo ela é a maior fabricante de chassi hoje que tem no mundo certo ela fabrica ela é responsável por boa parte da fabricação dos reboques que é fabricado hoje na Europa nos Estados Unidos e tudo mais o nosso sistema de freio é inercial ou seja quando o carro freia ele empurra esse conjunto aqui e vai frear automaticamente todo chassi ele vem da Alemanha tá ele fabricado lá na Alemanha e vem especialmente para a polo trailer nós temos esse carro aqui é um sistema de segurança caso quando ele ocorra um acidente de desengate do carro é o trailer vai parar naquele momento naquela posição que ele desengatou temos também o freio estacionário que quando você para um morro alguma coisa assim para o freio do trailer não correr e a rodinha de manobra para fazer o desengate e desacoplamento do carro certo agora vamos lá dentro conhecer um pouquinho mais sobre o trailer vamos dar uma olhada como é o equipamento por dentro primeiro item a gente já tem essa telinha mosquiteiro como item opcional né que você pode escolher os equipamentos pode entrar bem esse modelo aqui ele é equipado para quatro pessoas aqui na parte frontal nós temos esse sofá em L que se transforma também numa cama de casal que eu vou mostrar para vocês deixa eu mostrar alguns outros detalhes nós temos os armários aéreos espaço para colocar as roupas aqui na frente na parte frontal do lado de cá nós temos um ar condicionado refrigerar o carro e também nós podemos ter a opção de colocar uma tv do outro lado aqui na parte inferior o armáriozinho colocar roupa de cama pode guardar aqui embaixo do lado de cá nós temos o painel elétrico chavinha usb para carregar celular o controlador da placa tomadinha que você pode colocar seu celular aqui para carregar durante a noite e mais a caixinha do disjuntor ele já vem com o item de série o inversor conversor e transformador ou seja se você parar no local que é 110 ou 220 ele faz a conversão automático dentro do trailer sempre que tudo vai funcionar no modelo 220 você parou conectando energia ele já começa a carregar a bateria também certo então ele é bem prático é um sistema bem autônomo eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente transforma isso aqui numa cama de casal tá vocês vão ver agora é bem sim E aí Bem, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês desse espaço aqui. Nós temos uma mesa pequena aqui, uma mesa de apoio, né? Até duas pessoas pra sentar aqui e tomar um café da manhã, então dá uma forma tranquila. E aí quando você não está utilizando, você deixa ela desmontada, você ganha mais espaço. Bem, aqui nós temos a cozinha, uma pia bem ampla, espaçosa pra você lavar a louça, bem grande a cuba. Essa torneirazinha que você pode articular, facilita a utilização. Uma janela, né? Janela daqueles modelos importados que a gente já comentou. Tem a tela mosquiteira, o blackout. fogãozinho, fogão duas bocas, tá? Um fogão bem confortável aí pra você utilizar. Colocamos a boca maior pro lado de fora pra botar uma panela maior sem problema, custando segurança. Aí a gente tem dois armários aéreos aqui. Eles são tamanhos diferentes porque se você optar por colocar um forno microondas, ele já cabe nesse espaço aqui. Já fica prontinho pra colocar, tá? Embaixo temos um gavetão aqui pra talheres com as divisórias já colocadas. E aqui embaixo, mais um armário, né, pra você colocar utensílios aí, bem, bastante espaço aí pra você tá colocando as coisas. E a geladeira, que você pode optar até por uma geladeira 12 volts, uma geladeira com bastante espaço também. Música 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 Camas, cada uma com uma janela independente, né, são duas camas de solteiros, bem confortável, para dormir duas pessoas, por isso que esse modelo é para quatro pessoas. E ainda embaixo dessa última cama nós temos um armário, que você pode colocar a roupa de cama aí, guardar aí a roupa de cama. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês do banheiro desse trailer, tá, como é que é o banheiro e o espaço dele. Nesse caso aqui ele optou por um vaso fixo, aí ele está com o vaso sanitário fixo. Em cima do vaso nós temos o aquecedor e mais um armário. Aí nós temos uma pia, uma pia bem ampla, uma cuba grande, embaixo mais um armário para você guardar uma coisa que precisar. Do lado de cá nós temos um box, um box também é amplo, com chuveiro bom no remando, água quente e fria, aquecimento a gás. Uma clara boia na parte superior, que você pode abrir para circular o ar, que é um ambiente fechado, quente. Então você tem essa opção aí. O box é uma peça única, não tem que ligar em filtração de água, é uma peça inteligente. E aí pessoal, esse modelo que eu mostrei para vocês é o modelo Apollo 3600, que conforta até quatro pessoas aqui, bem confortáveis, tá. Qualquer dúvida que você tiver, quer saber um pouquinho mais sobre equipamento, valores, itens sérios, itens opcionais, acesse o nosso site aqui embaixo, lá a gente traz todas as informações. Ficou com alguma dúvida sobre parcelamento, forma de pagamento, entre em contato aqui nesse WhatsApp, que os nossos vendedores vão passar todas as informações e tirar todas as dúvidas que ficou com você, tá certo? Pessoal, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, que lá a gente sempre está postando novidades, tá, no Instagram, Facebook, próprio YouTube. Se inscreve aqui nesse canal, que aí quando a gente soltar um vídeo, você já pode acompanhar, tá certo? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço! Conheça todos os modelos. E veja qual a melhor opção para você ou sua família. Apollo. Porque o seu quintal é o mundo.